Música Estamos aqui com os quatro tarântulas, digamos assim, os quatro elementos dos tarântula, o Jorge Marques, o Luís Barros, o Paulo Barros e ainda o José Guiar, em exclusivo para o Caminhos Vitálicos, basicamente. É verdade. É verdade. Claro, também para a Câmara de Gaia, para aquela entrevista que ontem teve a sua segunda parte. Vamos falar, focar-me-nos no Thunder Tunes from Lusitania, este álbum já estava na gaveta há uns anitos, não é? Sim, já o álbum estava, foi composto mais ou menos há uns oito anos. Penso que quando acabamos de lançar o Spiral of Fear, comecei logo a compor este álbum, portanto, já estavam compostos mais ou menos há sete, oito anos, por aí. E porquê tanto tempo? Espera. Espera. O Luís pegou nos temas e começou, então, a produzir e a trabalhar neles. Daí também este tempo todo. Espera. E Luís, qual foi o clique, então, para ter que ser desta? Foram os quarenta anos, foi a data? Um bocado, esta certa altura, dez anos sem lançar um disco é muito tempo, mas, na realidade, também o que acontece é que, se chegas a um ponto em que começas a pensar, ok, eu vou precisar do tempo que for suficiente para fazer isto, não é? E depois, por outro lado, começas a... começou-se a aproximar esta data, não é? Destes quarenta anos e aí começou a fazer sentido lançar o disco nesta altura, percebes? Portanto, é um bocado... houve aqui também depois um bocadinho, um compasso de espera da nossa parte, pá, porque na realidade fazia sentido que isto saísse no ano em que a banda celebra quarenta anos, percebes? E foi um bocado isso, pá, tudo o resto é, assim, isto é um processo criativo em que tu não podes propriamente forçar muitas coisas, percebes? É como o Paulo estava a dizer, depois corre mal, não é? Se forças vai correr mal. Pá, isto também tinha que ser aquele disco... aquele disco, não é? Tinha que ser aquele disco que fosse, pá, idealmente o melhor disco dos Tarântulas, não sei se será, mas isto também é sempre subjetivo. Mas tinha que ser uma coisa muito bem pensada, até porque depois de tanto tempo sem lançar um disco só podes lançar algo que faça realmente sentido, não é? E que esteja muito bem pensado e muito bem trabalhado e isso eu acho que conseguimos fazer. A parte final da produção do disco já apanhou um bocadinho aquela fase da pandemia, não é? Por exemplo, Jorge, esta pandemia influenciou depois em termos de letras, por exemplo? De inspiração, sim. Mas, assim, parte das letras também tinha iniciado precisamente na altura em que o Paulo compôs, fez as primeiras composições, mostrou-nos riffs e eu fui escrevendo. Mas a verdade também lhe disse na altura, pronto, que não havia necessidade de forçarmos nada, iríamos gravar quando tivesse que ser, quando tivesse que ser e, pronto, até lhe disse na altura para não se preocupar porque eu achava mesmo que as músicas tinham algo de natural e seria uma sequência lógica, digamos, do que tínhamos feito até então e, portanto, nunca sentimos pressão nenhuma e acabou realmente por se concretizar nesta fase a voz, acho que foi realmente, pronto, eu ganhei mais tempo com estes sucessivos confinamentos que foram acontecendo e tive tempo, inclusive, é para alterar algumas letras e adequá-las aos tempos que vivemos. Mas confesso que não foi nada fácil, particularmente os três primeiros meses para mim foram muito complicados de digerir, acho que para toda a gente, não é? E pronto, e tive alguma dificuldade em assimilar tudo o que estava a acontecer, entrei um pouco em pânico, inclusive, mas depois, entretanto, comecei-me a desligar aos poucos das notícias e foi aí que senti realmente o clique para avançar. Inclusive, tive tempo, desta vez foi algo que aconteceu, assim, com muito mais calma, fiz uma maquete, matizei as músicas com as vozes e ia partilhando as ideias com o pessoal, portanto, estava tranquilo, pá, pronto, eu acabei por entrar em estúdio em novembro, salvo erro, foi em novembro, portanto, foi um processo humoroso, mas nunca, não senti pressão, digamos, ninguém da banda me pressionou, pronto, realmente, a certa altura, como estávamos no final do ano e como se aproximava, realmente, este ano, que é um ano de celebração, pronto, aí as coisas aceleraram e correu tudo bem, penso eu, foi um processo natural, mas realmente a voz, desta vez, tive muito mais tempo para ser trabalhada. Aliás, porque me entregaram as músicas pouco antes do primeiro confinamento, pouco antes de acontecer a tragédia, que ainda está a acontecer, infelizmente, e, portanto, era suposto eu entrar em estúdio um mês, um mês e meio depois, mas, pronto, acabou por se prolongar no tempo. Pela minha parte, acho que isso foi bastante positivo, porque pude ponderar muito bem as melodias, as harmonias, enfim, a métrica, tudo, com calma, com tranquilidade e, portanto, foi, senti-me muito bem, a certa altura e, portanto, tudo correu naturalmente. Zé, o Luís disse agora há pouco que este era o melhor disco do Starântula, mas é um bocado suspeito, não é, porque ele é produtor e tal, qual é a tua opinião, o que é que achas? Tu, que também já estás na banda já há umas décadas, quase. Sinto que a banda teve uma caminhada, até chegar a este disco, há sempre afinidades do que vem de trás, como é óbvio, não é? Eu estou-me a lembrar que nós, quando estávamos na Alemanha a gravar o Dream Maker, as coisas foram acontecendo no seu desenrolar do tempo em que lá estávamos, com ideias do produtor, nós levávamos maquetes, maquetes de setembro e tal, e eles foram ganhando determinadas posições em relação ao produto final. Neste disco, realmente, ele já estava a ser fabricado, começou tudo com o Paulo, o Luís começou a pôr as coisas no sítio e tal, sabes que eu vivo do outro lado do Porto, ele se telefonam e tal, eu faço a bagagem e vou por aí fora, e começamos a criar ideias e tal. E, realmente, este disco tem um potencial muito bom, porque é tudo um apanhado, todo este acontecimento que vem de trás, todas estas ideias, mas é tarâmpula, está ali o seu vindo, realmente, do que aconteceu e o que está a acontecer, exatamente. Mas para ti este é o melhor disco que era lá, acho que o tarâmpula? Ainda bem que falaste nisso há pouco, eu penso que isso já estava, não foi premeditado. É o destino. É o destino, é isso que eu ia dizer, as coisas foram caminhando e tal, e teve que acontecer agora, não é? E como tal, opá, nós estamos contentes com o que está a acontecer, agora se é o melhor ou o pior, para nós é, nós estamos a chegar a uma conclusão muito agradável do que está a acontecer, opá, e teve que ser agora. Pelo menos as peças encaixaram-se com tranquilidade, portanto, eu creio que isto é fruto da maturidade, óbvia, pronto, por vezes damos uns passos atrás, outros à frente, isso faz parte da evolução de cada um, mas, digamos que as peças foram sendo acrescentadas, digamos assim, e foram-se encadeando com muita naturalidade e, portanto, quando assim acontece, acho que podemos dizer que, pronto, que tudo correu bem e que estamos, pronto, estamos satisfeitos com o resultado. E houve aqui uma preocupação também de, opá, eu, sinceramente, chateia-me um pouco esta nova onda de revivalismo, de fazer as coisas como se faziam nos anos 80, chateia-me um pouco, porque eu acho que já não estamos mais nos anos 80, quer dizer, nunca vamos estar. Houve aqui uma preocupação de não fugir muito ao estilo do heavy metal melódico, se quiserem chamar ar de neve ou ar de rock melódico, também não ficámos nada chateados, porque houve aqui uma preocupação em fazer a música que se fazia nos anos 80, não é? Mas também não fazer as coisas de revivalismo. Eu, pessoalmente, até me chateia um pouco algumas bandas que querem fazer aquele revivalismo a 100% das bandas do underground dos anos 80. chateia-me um bocado porque essa época foi uma época brilhante, espetacular e que deve estar lá preservada, estás a perceber com todo o respeito e não irmos atrás desses clichés de fazer as coisas rigorosamente iguais e o som igual e os cabelos são iguais, as barras são iguais, chateia-me imenso e isto que… Mas contra isso nada. Não, contra isso nada, mas sei lá, porque é que agora vamos fazer as coisas como se faziam rigorosamente igual nos anos 80, se tens as tecnologias… Sim, mas eu acho que isto tem as suas vantagens, porque quem tem essa… quem carrega essa mensagem, não é? Quem nos faz voltar atrás, precisamente reviver esses tempos, também tem a responsabilidade e o condão de incentivar… Certo. … outras pessoas e outras bandas e, portanto, isto como é tudo cíclico, pelo menos esta é a minha opinião… Exatamente. Portanto, acaba por ser natural… Mas como nós somos uma banda… Nós não podemos fugir ao nosso ADN… Sim, mas como… Sim, claro, mas como nós somos uma banda que fez a carreira dos 40 anos, não é uma banda nova que aparece agora… Sim, sim, sim. Eu acho muita piada, uma banda que é nova e que são até miúdos novos que estão a pegar no revivalismo nos anos 80 e a fazer aquilo rigorosamente igual, certo, também concordo, tem uma piada, tem muita piada, mas não é o nosso caso, nós acompanhamos o circuito todo e a evolução toda, não é? Por isso é que houve a preocupação neste disco, está agora só para concluir, houve a preocupação de pôr as guitarras com o som moderno, com as afinações modernas, mas o estilo é um estilo que vem derivado dos anos 80, porque a banda é dos anos 80. Pronto. E isso houve a preocupação. Sim, sim. Vocês, num período anterior a este, durante estes 10 anos, foram tocando ao vivo e também chegaram a fazer vários concertos onde incluíram o set mais alongado de temas do Kingdom of Lusitania, muito a pedido dos fãs, a tocar no Rigoli, no Pindulhos Milagres, outros concertos com o Lauro, com esse set também. Depois dessa fase, nunca sentiste tentado, no fundo, a fazer um Kingdom of Lusitania 2? Sim. O que é aquilo que todos os fazem? Por exemplo, aí acho muito mais piada. Acho muito mais piada a banda, por exemplo, agora até, um dia, não é? pegar no Kingdom of Lusitania e uma roupagem ligeiramente diferente, mas serem as músicas do Kingdom of Lusitania. Aí sim, estás a perceber. Acho que há muitos grupos até a fazer isso. Há alguns grupos que eu já vi a fazer isso. Isso já tem alguma piada. Agora, estar a pegar em músicas originais, que são outras músicas, e estar a fazer tudo igual, como era naquela altura. Sim. No nosso caso, não eixo muita piada. Acho que não faz muito sentido. Não faz muito sentido. Porque como bandas, se tu fores a ver as bandas do nosso género, algumas, não digo todas, mas o próprio Ozzy Ozzy, já há muitos anos que a afinação das guitarras veio para a dobra, alguma coisa foi. Ele baixou a afinação das guitarras para ter um som mais moderno, para modernizar um bocado o som dele. Até os próprios Easy Top no rock fizeram isso. Fizeram afinações para baixo. Isso é uma banda de rock. Os Scorpions fizeram isso. Quer dizer, são bandas de rock. E são bandas lendárias e atualizaram a sua sonoridade. Percebes? Fizeram uma espécie de um pequeno update à coisa. Percebes? Por isso é que eu acho que é importante... Agora, essa daqui em Lusitania, acho muita graça pegar nisso agora e fazer uma roupagem ligeiramente diferente, mas serem as músicas do Kingdom. Aliás, isso já acontece com as novas, com os temas que tocámos do Kingdom. Eles têm uma roupagem diferente. Sim, já temos lá uns triqui-triquis diferentes, temos lá umas coisas... Não, não, eu digo isto só para confirmar a que a pessoa deve dizer. Não sei se vocês têm reparado que em determinados concertos que vamos, há sempre alguém do público que diz, epá, toca aquela, pá, toca aquela... Os discos tedidos, não é? Exatamente. Normalmente é tocar Power Tower, é sério. Exatamente. Portanto, isso do Kingdom, quer dizer, não só está como patente na imagem da banda, dos fãs, não é? Sim, marcou. Marcou, sim. Marcou. Marcou. Mas também, todo este desenrolar, eu estou a falar aqui na troca de impressões, este desenrolar da banda, não é? À medida que vai acontecendo as coisas, eu vou-me percebendo que as pessoas vão-me pedindo coisas, pá, de outros discos, não é? Que marcaram, não é? Que marcaram, exatamente. Ópá, porque não vais agora pegar no Kingdom e vais fazer-lo, recriá-lo, só porque tem que ser, não é? Não, não é porque tem que ser. Poderiam ser, já não há de ser, possivelmente. É muito complicado. É muito complicado. É muito complicado ali. Sim, é uma estrutura daquilo, aquilo está muito pensado. É muito difícil. Assim, o Kingdom of Lusitania é um disco conceptual. O mais fácil para nós teria sido repetir o Kingdom of Lusitania, que é basicamente fazer o mesmo disco durante anos e anos seguidos, que é uma coisa que há muitas bandas que fazem com muito sucesso. Há bandas que andam a fazer o mesmo disco desde que nasceram, porque é aquilo que os são delas e, portanto, não arriscam. E, portanto, se aquilo é uma coisa, é um produto de sucesso, então vamos fazer sempre aquilo. Pá, honestamente, assim, o Kingdom of Lusitania é uma coisa conceptual e é uma coisa que tem uma determinada temática, tem um determinado contexto e faz sentido numa determinada altura da banda. Pois. Não é? Não é? Não é? Olha, eu vejo mais depressa, eu via-me agora mais depressa, a fazer um Kingdom of Lusitania orquestrado, por exemplo, e nunca repeti-lo. Acho isso muito mais interessante. Sim. Dar o lado clássico até como orquestra, por exemplo. Por exemplo, acho que é muito mais interessante. Sim, sim, sim. Porque tu, na realidade, eu acho que o difícil numa banda é respeitar-se ela própria e não se deixar cair naquela tentação de ir atrás daquilo que num determinado momento está na moda. Muito bem. E quando tu vais atrás daquilo que está na moda, tens um problema logo. É, vai ser sempre, é como na Fórmula 1, vai ser sempre o primeiro dos últimos. Não é? Porque há alguém que está na moda, não é? E tu, por muito competente e por muito bem que faças aquilo, vais sempre ficar em segundo lugar. Sim. E o segundo lugar na Fórmula 1 é o primeiro dos últimos. Ponto final. Sim. Não é? Portanto, eu acho que foi o Ozzy Osbourne que disse uma vez que não era muito difícil um artista chegar ao sucesso. Era difícil era manter-se lá. Era bem. E para se manter lá, tu só tens que não fazer nada. Não é? Tu só tens é que continuar a trabalhar, não é? A fazer aquilo que tu gostas realmente de fazer. E assim, aquilo que eu gosto de fazer agora não é a mesma coisa que eu gostava de fazer há... Certo. 10 anos. Certo. Exatamente. Quer dizer, temos que ser honestos. Muito bem. As minhas influências hoje não são bem aquelas que eu tinha há 20 anos. Exatamente. Algumas delas são, não é? Agora, o que eu acho é que difícil, difícil, como dizia o Ozzy Osbourne, é tu ficares na tua zona, ok? Naquilo que tu sabes fazer e supostamente naquilo que tu sabes fazer cada vez melhor porque vais amadurecendo. Muito bem. E depois é assim, as modas. É pá, só tens que ficar no sítio e depois espera que passe. Como o Jorge disse, isto é cíclico. Claro. Né? Isto dá uma volta, não é? Pois é. Pá, o German barra Power Metal já esteve no auge, depois deixou de estar. E depois de repente voltou a estar na moda quando nós fomos para a FM, por exemplo. Não é? Exatamente. Com aquele rejuvenescimento dos Edgai e dos Hammerfall e não sei quê. Mas é assim, pá, com o devido respeito. Assim, eu gosto muito de Hammerfall. Mas eu ouço a Hammerfall e digo assim, pois, isto é o que eu fazia em 1988. Por aí é que está. Com o devido respeito que eu gosto muito de Hammerfall. Somos grandes amigos. Grande fã. Sim, para além de amigos. Somos grandes. Sou um grande fã de Hammerfall. Agora, era como ele estava a dizer, que uma banda nova tenha uma atitude revivalista e tente recriar aquilo que se fazia há não sei quantos anos atrás. É saudável, acho. Fiz-se porreiro altamente. Acho bem, até porque isso faz com que as coisas perdurem e percebes, e dá, no fundo é isso que dá a longevidade que o heavy metal tem. No fundo é isso. Pá, que uma banda fique agarrada a um disco, que supostamente é um disco de muito sucesso, opá, acho um erro, porque vais sempre repetir aquele disco, não é? E de repente estás a fazer o quinoa Rositânia. Parte 1 e parte 2. Já ouvi quem fizesse. O país é muito pequeno e a história, apesar da história ser... Pá, e depois fazes a parte 3 e a parte 4 e não sei quê. E assim, repara, aquilo tem uma temática. Quer dizer, eu não vou dizer que a história de Portugal termina, não é? Naquilo que está no Kingdom of Rositânia, porque não termina. Claro. Tanto não termina que, olha, posso dizer que, por exemplo, há um tema que está no Tarantula 3, que é o Peter de Creole, que é um tema do Kingdom. O Peter de Creole é um tema do Kingdom. E há mais. E há mais. Porque, por isso simplesmente, na altura fisicamente não era possível colocar aquele tema no vinil. Pá, mas o que nós sempre fizemos foi sempre ter uma espécie de... É um update, ou seja, há sempre algo que vem detrás que está no disco a seguir. Se as pessoas ouvirem a discografia do Tarantula Contenção, tu tens sempre um, dois temas num disco que podia estar no disco anterior. Perfeitamente. Perfeitamente. Pá, e isso é a forma mais natural que eu acho que uma banda tem de evoluir, percebes? E de fazer aquilo que realmente gosta, que ao fim e ao cabo é o mais importante. Quer dizer, o resto sinceramente não queres saber. Quero lá saber. Por muito que tu pesquises em quereres fazer qualquer coisa de novo, dá sempre o teu cúmulo lá. Claro. É isso que define exatamente a banda. É o cúmulo. Sim, pá, o tal ADN que nos caracteriza, não é? Que é uma coisa que surge naturalmente, que tu não pensas nela. Portanto, tudo aquilo que tu bebeste desde a tua infância, enfim, pela tua juventude, todas as influências que absorveste, elas aparecem naturalmente no teu caminho inconscientemente e são materializadas pelo teu gosto pessoal e pela comunhão dos gostos que temos. Portanto, isto é uma coisa comum, acho que acontece com todos. Vocês são uma banda muito peculiar, não é? Porque eu já vos conheço há muitos anos, há mais de 30, digamos assim, e vocês funcionam de uma maneira muito particular, não é? Vocês olham uns para os outros, já sabem o que é que vai acontecer a seguir, o que é que o outro vai fazer em palco. Não são uma banda de ensaiar muito, até pelo contrário. E ao contrário daquilo do processo de composição normal de uma banda, vocês têm outra estratégia, digamos assim. Como é que é o processo de composição atual dos estrangeiros? Atualmente, pronto, eu crio os riffes na guitarra porque uma banda de heavy metal, uma banda de rock, pronto, tem... A guitarra é mais preponderante, de forma que eu começo a composição sempre com a guitarra. Crio os riffes na guitarra, começo a desenhar a linha melódica, faço um esqueleto, depois chamo o Zé, chamo o Luís e depois entrego as músicas ao Jorge, para o Jorge depois fazer as letras. Ele é que compõe uma melodia da voz, nem sequer, nem eu, nem a banda interfere no que ele vai compor na voz. É ele que decide o que é que vai ficar nas vozes. Não podemos depois ajustar uma coisa ou outra. Sim, há sempre coisas que se podem... Mas 90% é ele que faz a parte das vozes. No antigamente, curiosamente, as coisas eram um pouco diferentes. Chegámos a compor, primeiro, o álbum quase a banda inteira toda a fazer. No segundo álbum mais ou menos a mesma coisa, embora eu, talvez mais eu até e o Luís é que fazíamos a meias a composição. No Light vindo a dar, curiosamente, foi eu e o Luís que fizemos, compusemos aquilo praticamente a meias até. Algumas a meias. E pronto, e basicamente é assim, porque também é uma banda rock, a guitarra é mais preponderante, não é? E por isso é que talvez eu faça mais... E faz sentido, claro. Crio mais as coisas do que a parte melódica, digamos, da composição. Sou eu mais que faço, atualmente. Na parte do baixo, deixa-me dizer desta parte, que é trabalhada comigo e com o Luís, que é o produtor, já na Alemanhana, desculpa. Sim, 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 sim. Não é que era a mesma treta. Sim. O Tommy, quando chegava a altura de gravar, individualmente, dizia, epá, toca lá e acima da cena. E depois dava vitais. É que é a mesma coisa. Sim. Mas atenção óbvio. Lembras-te do episódio peculiar na Alemanha que me foi gravar o baixo? Olha, conta aí. Vê se lembras. Ah, é verdade. Como é que foi? Essa é uma história incrível. Raposa velha, não é? Sim. Sim, porque o gajo queria que eu tocasse de palheta. Exatamente. E eu já vinha com a escola do... Na altura eu tocava com dedos, não é? E ele foi obrigado a reformular a forma de tocar as músicas e o Tommy, assim, chegou a uma altura, ficou surpreendido com a rapidez com o que ele se adaptou, não é? Sim, porque eu andava... Espera lá. No dia anteriormente a isso, o gajo virou-se para mim, Jesus, o gajo... Não, não importa se tocar de pique e tal. Eu disse, ok e tal, vamos lá ir. Então eu andava lá dentro da casa, a treinado. E virou-me a sepou para mim. E disse, opa... Não, não, mas se tu surpreendeste, o Tommy não estava à espera. O Zé tem uma característica como baixista, que por vezes se torna um defeito. Eu explico. Exatamente. O Zé é excessivamente limpo a tocar. Isso. O Zé... Zé, agora vai-te embora. Não avisa-te. Não avisa-te. Excessivamente. O Zé é daquelas pessoas que tem uma... A colocação das mãos e a forma de tocar é absolutamente perfeita. É incrível. É um facto. É perfeito. Isso. Isso, às vezes, é um problema. Porquê? Porque tu não consegues sujidade e às vezes tu precisas de sujidade. Ao vivo é fantástico porque tens um som de baixo que é extremamente seguro, extremamente limpo e, portanto, como tu ao vivo tens volume, tens pressão acústica, não é? Muito alto, exato. Tu tens... Pá, é fantástico porque é tudo muito limpo, é tudo muito direito, percebes? Quando estás a gravar, não é? Tu tens uma limitação física de dinâmica daquilo que tu consegues colocar num disco. E, então, por vezes, o que é que acontece? Esse excesso de limpeza pode ser um problema porque há temas em que tu queres que o baixo seja uma coisa mais suja e o Zé não consegue. O Zé não consegue tocar sujo, não é? É verdade, sim senhor. E a filosofia do Tommy, não é? Quando pediu ao Zé para tocar em alguns temas de palheta, foi exatamente por isso. Ou seja, deixa-me pôr este gajo um bocado mais desconfortável, ok? Porque ele não está habituado a tocar de palheta, portanto, deixa-me pô-lo mais desconfortável para tentar que ele seja mais sujo em determinados temas. Nomeadamente nos temas que são mais lentos, não nos mais rápidos, curiosamente. Nós, por exemplo, agora tivemos uma abordagem um bocadinho diferente que foi, basicamente, pôr o Zé a trastejar por todos os lados, com as cordas a bater. Precisamente para criar essa sujidade e alguma distorção à mistura porque, repara, isto é uma banda que tem uma bateria, tem um conjunto de guitarras, um disco e um baixo. Não tens aqui mais nada. Tudo o que tu tens aqui, que não é uma bateria, um baixo e uma guitarra, são pequenos arranjos, que são ambiências, às vezes de teclados, de sonoridades de orquestra, etc, etc. Mas são coisas que não comprometem nenhum dos temas, percebe? Ou seja, não há nenhum dos temas que viva dependente daquilo, não é? E, portanto, a questão é, tu tens que ter aqui uma massa, uma parede, porque isto tem que soar pesado, não é? Tens que ter aqui uma parede que é apenas uma bateria, uma guitarra e um baixo, percebes? E a questão do Tommy ter pedido ao Zé para tocar de palheta foi exatamente essa. Ou seja, deixa-me ver se este gajo... E depois chamou-te o Raposo Abelha, claro, porque o Zé... Basicamente disse-lhe o quê? Ok, dá-me dois dias. É nesse que eu quis dizer. Dá-me dois dias, porque depois, basicamente, o Zé desapareceu, não é? Nós estávamos ali, eu estava a gravar a bateria e o Zé desapareceu. E estávamos a pressionar-lo. Basicamente, depois fomos localizá-lo lá num sofá na cozinha do estúdio e estava o Zé a treinar os temas de palheta. E depois, claro, a Raposo Abelha chegou lá e fez o que era suposto fazer. Mas é uma história engraçada. É uma bateria. É todo um caminho, exatamente. Paulo, afinal, não chegaste aí para a Espanha, então. Que foi a grande notícia do ano passado, o evento internacional. Mas vou. Mas vou. A ver, como é que está isso então? Não, o Covid-19 também prejudica um bocado. Afectou-te muito esta pandemia. Mas se calhar vou. Estavas quase em pânico na altura. Se calhar acho que vou. Acho que não é mais certo. Ainda vais pensar duas vezes. Sim. A vida dá muitas voltas e as coisas... Muita coisa se altera, mas... Estou tão velho, não é? Estou tão velho. Há aqui, há aqui. Há aqui, há aqui. Há aqui gente mais velho, não há aqui gente mais velho. Tanto vezes que comece a falar assim já. Dá para rir, não é? Dá para rir sim. Quem é o mais velho é o que tem o melhor aspecto para aquilo. Pode-se querer. Não, pode-se querer. Não comeces a passar graxa. Mas um dia que falta tinta vais ter um problema. Isso já foi... Repare, nós andámos muito em Cristã. As pessoas aqui não se aperceberam muito, a maior parte das pessoas não se apercebeu, mas nos anos 90 a banda andou muito em Espanha, muito mesmo, muito, 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 muito. Nós nos anos 90 fizemos tours espetaculares em Espanha. Não chegaste ainda connosco em Espanha, não? Não, já foi posterior, já foi posterior. Foste connosco ao Rock Machine. Sim, 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 com a Motoretta também. Sim, foi, mas nós estou a falar ainda antes, nos anos 90, na altura, curiosamente, isto tem alguma razão de ser como dizia. Exatamente, foi nessa altura. Na altura do Freedom's Call e do Tarantula 3, mas tem alguma razão de ser se nós pensarmos um bocado nisto, porque assim, nessa altura o heavy metal estava de rastos no mundo inteiro, as coisas estavam aí embaixo. O heavy metal tinha quase desaparecido porque apareceu o Grunge, ok? E o nosso álbum, o Tarantula 3 e o Freedom's Call, são os mais hard rock, já assumimos isso e é. E isto tem uma razão, a razão de Espanha tem a ver também com isso. Porque como nós aparecemos como uma grande novidade em Espanha, estás a perceber, como uma banda de hard rock mais, lá está, porque os espanhóis estavam-se a basear mais, os espanhóis não conheciam o Tarantula 1 nem o Quimbal Zetânia, não é? Só conheciam o Tarantula 3 e o Freedom's Call. Portanto, nós apanhámos esse circuito dos clubes, das salas, das grandes salas até, aqueles grandes auditórios, etc. Aqueles clubes todos. Filho, Elba. Exatamente, na Andaluzia, então aquilo foi uma, até chegou a ser uma loucura, aquilo, não é? Pronto, e por isso é que nós em Espanha, pronto, tivemos ali um airplay, até as rádios passavam, chegámos a filmar para televisões, coisas, porque foi aquela fase que o heavy metal estava em baixo, estava quase morto e nós tínhamos dois álbuns de hard rock, percebes? Então, em casa, fomos por ali fora, pronto, tem alguma razão de ser, não é? Para trabalhar nisto. E também na Holanda, estou-me a lembrar na Holanda. Sim, na Holanda também. Mas a Holanda é posterior. Já foi posterior. Já foi posterior. Já foi posterior. Já foi posterior, já é depois da AFM Records. Sim, 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 sim. Voltemos aqui ao Thunder Tunes from Lusitania. Porquê que deram este nome ao disco? Que é um slogan que já vem sendo utilizado, já se sabe há algum tempo. Porquê que decidiram que este disco se chamasse Thunder Tunes from Lusitania? Olha, sinceramente, atendendo à diversidade de composições que constituem este álbum, achámos que se calhar não seria tão correto usarmos um determinado tema para dar o título ao álbum. E então socorremos-nos dessa frase, uma espécie de slogan que transita do Spiral of Fear e que no fundo define bem a nossa música. Portanto, não achámos necessidade de encontrar um tema que justificasse, digamos, dar o nome ao álbum. Foi tão simples quanto isso. Portanto, foi espontâneo e, portanto, isso aconteceu de forma natural. Isso não tem uma explicação muito mais além dessa. José, qual é o teu tema preferido do disco e porquê? Tenho percebido, pá, depois de o gravar, comecei a ouvir os temas, pá, e vou-me identificando com aquilo que gosto, pá, gosto muito deste primeiro, que já... Eu gosto muito deste primeiro, pá, e alguns, pá, o Tempestade, pá, o Storch. O Storch. Gosto muito desse tema. Também há um outro lá no meio que... Olha, e os títulos estão lindos. Sim, sim, sim. Atendendo à diversidade das composições, para mim, pessoalmente, é extremamente difícil escolher um tema que seja, digamos, o tema forte do álbum. Eu acho que o álbum vale pelo conjunto. Acho que é um álbum equilibrado, acima de tudo. Tem nuances que nos remetem para álbuns anteriores. E, portanto, pá, sinceramente, é pelo todo. Eu vejo o álbum pelo todo. Não tenho um tema especificamente preferido, mesmo. E, portanto, Luís, já ouve este disco 620 mil vezes? Um bocado mais do que isso. O pá, eu sou... O disco é muito equilibrado, não é? É um disco de canções, daí o Thunder Tunes, não é? Também. É um disco de canções. Nós sempre fomos uma banda de canções, curiosamente, desde os primórdios. O tema que se destaca para mim é o último tema do disco, é o Belém. Porque é um tema, assim, mais arrastado, mais pesado, mais melódico também, mas que tem um lado, pá, que eu gosto muito, que é aquele lado mais sabateano, percebes? Que é assim, mais... Às vezes tem ali coisas que remete quase para o Born Again, percebes? Assim, uma coisa mais... um bocadinho mais dark. Pá, de resto, não me apetece destacar, assim, mais nada, sinceramente. Paulo? Eu talvez o... Eu vou votar no mesmo do Zé, no The Voice Inside, porque acho que é um tema diferente daquilo que... mais diferente do que nós fizemos até hoje. Talvez hajam ali diferenças... Mesmo em termos de composição, é mais arrojado. Portanto, só por ser um pouco mais arrojado do que... pronto, do que fizemos até hoje, não é? Não é um tema tão linear, tão a direito, como normalmente nós fazemos os temas mais a direito. É um tema mais... Tem coisas, nuances mais fora, tem o lado progressivo, que nós abusámos um bocado mais neste disco, também. Mas isso é um pouco o disco todo. Tem um bocadinho aquele lado progressivo, porque nós também ouvíamos muito quando éramos os miúdos, os Yes, e os Genesis, e os Camel, e fomos... pusemos lá um bocadinho, um bocadinho poucochinho de progressivo lá no meio. Talvez o The Voice Inside. Para terminar, eram duas perguntas numa. Primeiro, como é que surgiu a Larvai Records como editora do disco? E também quais são os planos para o resto do ano? Também está. É uma pergunta tão bocadinho ligada à outra. A Larvai... O Zé Pedro é um amigo nosso de longa data, e uma vez estávamos aqui neste sítio, ele veio cá falar connosco para lançar, para reeditar os nossos discos antigos, aláxia, ele até queria mais discos, já não queria só o primeiro e o segundo. E pronto, quer dizer, nós tínhamos este trabalho pronto, a primeira coisa que nos surveu é a cabeça, olha, porquê não? Olha, isto agora estamos aqui no meio do Covid-19 e não sei o quê, mas coisas vão... O mundo vai ficar diferente, o mundo não vai ser mais o mesmo. Como o Jorge disse numa entrevista, muito bem aliás, acho que foi muito bem respondido, e no outro dia eu vi uma entrevista dele, a falar precisamente nas editoras, porque já não vai ser mais a mesma coisa, isto já não vai ser mais a mesma coisa, já não vai ser as editoras, o papel das editoras, como é que vai ser o papel das editoras aqui no meio, e nós pensávamos assim, quer dizer, porquê não? Quer dizer, o Zé Pedro é nosso amigo, porquê é que não vamos dar um disco a um amigo nosso? É o ideal, quer dizer, é um nome melhor do que isto, acho que não podia ser, percebes? Daí a Larvai. E para além de que, também sabemos e acompanhamos o trabalho da Larvai, e sabemos que ele está a fazer uma excelente qualidade. Ele está a fazer algo, eu olho às vezes para o Zé Pedro e vejo, assim como os Tarântula musicalmente começaram aqui uma vaga do heavy metal em Portugal há 40 anos atrás, eu olho para o Zé Pedro e vejo na parte da edição a fazer um trabalho muito de grande valor. É uma luta complicada. É uma luta muito complicada, está a fazer um trabalho de grande valor. Até porque ele não se limita a reeditar, ele ganha algo mais que complementa a informação que as bandas têm, é brilhante, digamos, o trabalho. Acho que qualquer artista se sente valorizado com essa abordagem e, portanto, esse foi um dos elementos realmente que nos influenciou a ir adiante. O Zé Pedro é músico, não é? Sim, é músico. Eu, por acaso, outro dia estava assim a pensar, estava a olhar para trás e pensei assim, dos nossos discos todos, qual foi aquele que correu mal? Foi o Kingdom. Porquê? E depois comecei a fazer umas contas e cheguei a uma conclusão, isto pode ser coincidencial, não. Mas sempre que nós tivemos alguém numa editora que era músico, isto correu sempre bem. É verdade. Aconteceu na Transmédia, no primeiro disco, exatamente, não aconteceu no Kingdom, porque o gajo que lá estava era um músico frustrado. Até que, apesar de não serem grandes discos, o Freedom School e o Terente Loutreiro não são grandes discos, não são grandes discos. Sim, mas o Terente Loutreiro tem a Freedom School. Mas correu muito bem, correu muito bem. O dono da numérica, que era o Sr. Fernando Rocha, que é um altíssimo músico. Um altíssimo músico. Curiosamente, o Andy, o falecido Andy da FM, era músico. O falecido Andy da FM Records também era músico. E, portanto, coincidência ou não, o Zé Pedro já esteve do nosso lado. Aliás, o Zé Pedro ainda está, não é? O Zé Pedro tem essa característica, não é? O Zé Pedro é larvae, mas o Zé Pedro não deixa de ser músico, não deixa de ter os projetos deles. E isso faz diferença, porque tu acabas por ter alguém que está do outro lado que fala exatamente a mesma linguagem que tu falas. Exatamente. E isso é logo meio caminho andado. Agora, se tu tens um imbecil qualquer, do outro lado, não é? Que só está interessado num negócio, ou então como aquele imbecil que a gente apanhou no Móbulo Zitânia, que nem no negócio estava interessado, porque se tivesse, tinha a mandar fazer os discos, não é? Porque eles esgotaram. Mas nem no negócio. Percebes, aí a coisa é que é que é mau. Portanto, pá, a escolha da larvae, pá, como o Paulo está a dizer, como o Jorge já disse, quer dizer, as editoras não são aquilo que eram. Então, e nunca mais vão voltar a ser. Interessa mais as pessoas do que dizer, então. Claro, claro. E os planos para o resto do... Planos é uma coisa que aqui, deste lado... Que ninguém faz. Que ninguém faz. Ninguém faz. Sim, mas há coisas planeadas, não é? Isto aqui, planos, é malta que não está muito alojada. Isto é um bocado prognóstico, só no fim do jogo. Não está muito alojada a esse tipo de coisas. Não, mas há coisas que estão planeadas porque podem estar planeadas, não é? Assim, pá, espetáculos não podem estar planeados, por razões óbvias. Não, se estão planeados alguns. Sim, está o Vargas Mercado, pá, há aí outra coisa que está pendente também, mas pronto, pá, aí não se consegue fazer milagres. Há coisas pendentes, temos que tratar, está tudo pendente. Pá, de resto há a edição do primeiro e do segundo disco em CD, que nunca saíram, e lá vai também, e depois há uma edição especial, mais lá para o final do ano, há uma edição especial que vai ser um pack que terá um DVD ao vivo, que é um DVD do espetáculo do Lauros, portanto, que é uma coisa absolutamente honesta no sentido em que, pá, não há overdubs, não há coisa nenhuma, portanto, é uma coisa... foi o que aconteceu lá, sem tirar nem pôr. Há um álbum ao vivo, pá, e depois junto com esse pacote, há uma série de coisas que nós estamos a juntar, juntamente com o José Pedro, estamos a juntar uma série de coisas, pá, que são coisas antigas da banda, desde, sei lá, desde recortes a vídeos antigos que nós temos, que depois vão se juntar num documentário. Sim, vão servir de suporte. Pá, e no fundo acho que é uma forma de documentar bem estes 40 anos, portanto, os planos para já, para já são estes. Ah, está, para terminar mesmo, Paulo, o próximo álbum, quando a Maná fizer 50 anos? Não, não me acredito muito. Ah, e o próximo álbum? Ah, sim, se o pessoal for vivo, se formos vivos, é provável que sim, nos 50 anos é provável. Em 2031, portanto, mas nessa altura já não há mundo. Eu acho que é melhor antecipar, é melhor antecipar, porque em 2031, se calhar, quer dizer, a gente pode fazer um disco, mas provavelmente também já não vai haver mundo onde possas indicar um disco. Uma coisa que eu acho que há pessoas que estão a acordar do coma, e estão lendo-se a questão já em 2027. Sério? É, sim, é incrível. E que já não existe cá ninguém. Eu sei, tu costumas a ser proféticos, já me está a assustar. Ficamos assim, então. É, pá, isto é uma incógnita, fica uma incógnita. Obrigado. Até 2031, então. Até 2031. Obrigado, obrigado.